e vamos up vai não espera espera um pouquinho hora que eu falar vai você vai tá pera aí o up branco para os up calma up calma aí tá dando certo aí o up já foi eu nem vi a up querido o up foi nem me ajudou eu falei assim não vai não eu ajudei ele ele não me ajudou ele tinha que falar para mim assim ó eu tô indo pode ir está chovendo para danar quando todo mundo vai virar eu vou subir tá no verde nós vai fala meu povo galerístico estamos chegando eu falei para vocês agora há pouco eu não vou pôr vinheta não vou pôr nada nesse vídeo porque nesse vídeo é só um aviso para vocês e eu não sei viu eu tô achando que eu tô indo para o lado da chuva mas tava chovendo aqui agora há pouco vou ter que passar no posto para dar uma abastecida a ver para nós será que vai manter verde e já tem um manobrando ali eu tô indo para o lado do lado aguaceiro e se começar a chover eu vou ter que parar o vídeo mas enfim vamos que vamos tô pensando em nesse vídeo aqui falar para vocês uma coisa você está querendo começar um canal de motovlog não pense simplesmente você que basta ter uma um celular um desses microfone de fone de ouvido um capacete uma moto não 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 essas coisas vão muito além do que somente isso você está querendo fazer um canal de motovlog eu vou pôr a vinheta vai segura a vinheta aí que depois da vinheta eu falo para você quais são alguns dos problemas que você vai enfrentar nada que não dá para passar aí não tem que esperar aqui ó e é uma moto que é um moto de uma bicicleta de motor fazendo entrega também tá carregando a caixa direito nas costas não tá que nem outro dia eu vi um cara vergonha vergonha vai hoje hoje você pode ir tá eu deixo vamos vamos negado vamos aí ó E aí mãe e a lerdeza e a lerdeza é parecendo aquele personagem lá do agarrar o pombo e a certeza vamos pegar o pombo vamos gravar um vídeo doutor gore a l l m impressão digital tá ali ó onde eu imprimi a camisa do gore coisas coisadas foi aí que eu fiz a minha camisa e manda entendendo porque dessa lerdeza suas aí gente a chovendo tá coisado mas enfim ó vamos que vamos né falar nisso é eu tinha que abastecer minha moto mas eu tinha que abastecer ela vai encher o tanque né porque eu tenho um tempo eu abasteço a top box a lá vamos que vamos filha aí sim em queridão é a rua que eu abasteço a moto é essa daí ó o posto que eu eu vou lá é isso então do seta para direita e vamos descer rasgando o dune vai dar para coisar né tem que tirar o capacete não é esse posto rabiscadão você chega de capacete mesmo você já para o cara põe dezão você já desce do negócio e já era e subiu o bagulho nossa se subiu a normal imagina o par é meu filho pode caramba viu tem que entrar num pedacinho da contramão aqui que isso não dá certo entrar na bomba e aqui tá com 17 qualquer 4 a 4 37 é a é a aditvex pedir para o trintão né 30 reais acho que tá bom depois a gente vê que que vai acontecer ok não dá para pausar então vamos segurar a peteca 17 580 ponto 5 vai boa tarde 30 reais de gasolina aditivada fazendo favor 30 reais e 6 litros e 85 6 litros e 850 ml será que é isso deve ser isso né bom 17 175 mil e eu tirar aqui a torneirinha do coisa né aí querido não pode molhar aí por isso que eu não quis pegar tá chovendo eu queria saber quando eles não dá nota para gente se como é que faz negócio do imposto em que geralmente eu pego a nota quando eu encho o tanque eu pego a nota eu só encho o tanque aqui fora que depois vou ter que voltar aqui vou ter que completar é nessa que eu viro é nessa que eu viro é nessa que eu viro é nessa mesmo eu quase matei o gatinho mas eu não fiz o vídeo do gatinho ainda né mas eu vou colocar pode deixar deixa eu ver se o microfone tá onde eu deixei tá onde eu deixei vamos ver tomara que ele esteja gravando minha voz não é mais um vídeo perdido hein eu tô perdendo o vídeo que eu vou lá para você mas é tudo por uma boa causa é tudo por uma boa causa eu marquei é marquei é que eu falei né no vídeo então eu tenho que marcar lá no aplicativo quando eu abasteço por onde eu vou hein eu vou por aqui mesmo você está acostumado mas eu passo por aqui sempre à noite e essa parte aí onde eu passo a noite ninguém enxerga nada mas enfim o cachorro querendo fala cachorro querido vamos vamos up e vai não espera espera um pouquinho hora que eu falar vai você vai tá pera aí o up branco para os up calma up calma tá dando certo aí o que já foi eu nem vi a up querido o up foi nem me azul falou eu falando assim não vai não eu ajudei ele ele não me ajudou ele tinha que falar para mim assim olha eu tô indo pode ir caramba viu ele viu a certa do cara eu na hora que eu vi a certa do cara o que já tinha ido já é o up velho de guerra essa praça aqui do lado direito geralmente eu gravava uns vídeos de bom dia no facebook o carro tá louco eu tô passando você pra que essa festa vai lá se quiser passa aí tem espaço eu digo dá tempo nessa e 3 dá tempo então eu vou hein ó não dá tempo não é o carro você tá indo aí não dá não espera eu pelo menos agora você pode ir você também não um branco eu vou virar aqui mas espera um pouco deixa eu manobrar coisa certinho vai lá no espelho vão aparecer a passou já dá pra vocês verem não vai tudo bem era para eu falar né sobre as dificuldades de ter um canal de motovlog gente não é tão fácil assim ter um canal de motovlog é no próximo vídeo eu vou falar é o que que você precisa ao que você precisa se atentar para ter um canal de motovlog com qualidade o assunto vai do dono mas não tem uma regra assim para ter um canal de motovlog entendeu mas uma coisa que você tem que prestar muita atenção é mesmo que a sua câmera não tiver na posição no ângulo o seu som tem que tá bom se o som não tiver bom esquece então não basta aí eu entrei como eu comecei a fazer os motovlog aí eu entrei nos canais os caras compram uma gopro comprei não é assim quem tá começando um canal de motovlog não tem dinheiro para já estar aí comprando uma gopro bom temos que tem né mas a maioria não tem então o que tem que fazer você tem que dar uma dica eu tenho um vídeo onde eu ensinei a fazer e aí mas esses caras de autoescola é assim ó não é para parar aí para dar seta ou você vai ah deve ter algo eu vou ir reto eu não vou no hashtag escuridão então não vou né esperar o carro tá parado eu vou nisso deve ter afogado coitado é normal quando você estiver dirigindo atrás de um carro de autoescola lembre-se que um dia você esteve nessa posição então não recrame os carros afogados para ficar apavorado todo mundo passou por isso alguns não é ceboso mas quem seguiu a regra certinho passou por isso daí então não reclama com os caras não tá só que ali tipo eu ia falar assim é mais onde ele parou para dar certo vai que o carro afogou bem ali não tá conseguindo ligar porque dá 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 desespero né dá desespero então é o seguinte eu tenho um vídeo que eu ensino eu fiz eu ensino não né eu fiz o meu suporte de celular para pôr no capacete não se tiver procurando um suporte celular por menos de 30 reais desse meu vídeo aí você vai conseguir fazer um um suporte diz para celular desses que vende nas lojas da china de dezão você vai pagar cinco e pouco na no durepox e vai pagar sei lá mais uns dependendo a fita dupla face se você comprar vai pagar aí vamos por dez vai tá vendo dá menos de 30 conto você consegue fazer um suporte bacana que nem esse que eu tenho aqui o meu aqui ó até as câmeras de ação dá para colocar sabia é ele prende bem a câmera de ação aí vai depender do suporte que você comprar você tem que comprar igual que eu uso no vídeo aí esse fica legal mas se eu comprar um diferente já não dá para você pôr uma câmera de ação e esse daqui suporte só não vai pôr um tablet aqui no bagulho também né e aí você não vai enxergar a rua mas você colocar celular qualquer número que nem o meu eu tenho um asus em fone max pro m2 ele é grande ele serve esse iphone 5s serve eu já fiz um outro teste com a 10 da minha mulher serve também e também fiz o teste com a câmera 4k que a câmera de ação da minha prima que também serve então dá uma olhada nesse vídeo aí e no próximo vídeo você fica ligado que eu vou te falar com mais detalhes o que você precisa para ter um canal de motovlog mas assim o canal de motovlog que eu tô falando é o canal o conteúdo que você vai falar e daí a gente pode falar depois mas o canal para você fazer os vídeos de motovlog isso aí eu vou falar no próximo vídeo mas ver primeiro esse vídeo aí eu vou deixar até na tela final para vocês passou o card aí quando eu comecei a falar eu vou deixar na tela final para você dar uma olhada tá aí você faz aí o seu suporte e já era porque eu vi um monte de vídeo de fazer suporte mas nenhum nada a ver cara não coisa e esse daí além de ficar barato fica muito bom o meu não pintei não mas depois você pode pintar o seu e deixar o seu legalzinho ok 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 então clica no vídeo aí assiste ele e já era se quiser ou tiver alguma dúvida alguma coisa deixa no comentário do vídeo no comentário desse vídeo aqui que eu eu tiro suas dúvidas beleza é nós obrigado pela presença e eu fui e aí